Estamos online, aqui, ao vivo, vamos acompanhar as partidas de hoje Esperar a galera entrar Vou pegar o link Estamos online, sejam muito bem vindos, esperar a galera entrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começou os jogos da 16,6 Vamos ver Em quem vocês apostaram? Tem Space Wolves Vamos dar uma olhadinha no Wolves Esse aqui é só um aquecimento Tá O São Paulo já está ganhando São Carlos Não Vamos lá Kailan empatou São Paulo Brasileiro O Project X Vamos lá 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 Liga Mexicana Liga Liga Mexicana O Grêmio Fracasso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Flamengo iriam vir muito forte nessa liga. Alguns estão decepcionando. Cara, que susto. Eu golei aqui e pensei que era para o T-Space, porque o jogo de São Paulo estava aqui. Eu ia criar um time do Santos. Só que eu preferi não. É difícil encontrar Santista. Vamos terminar de ver a classificação agora da liga colombiana e vamos dar um enfoque mais no jogo do T-Space contra o Wolves. O projeto está sendo um jogo muito bom. Manaus em primeiro na liga colombiana. Manaus que venceu por 4x0 o Brama Vasco. Real Madrid FCB em segundo, que venceu o Palmonhas. Não, empatou. Grêmio pode empatar na liderança com o Manaus se mais tarde ganhar do Juventude. Juventude que está em nono. Nossa torcida é para vocês, gremistas. Classificação. O Atlético Nacional. Ah, meu Atlético. Eu sou atleticano e grêmio nessa liga. Para mim, se os dois conseguirem se classificar para o torneio dos campeões, está perfeito. Atlético Nacional que joga às 18h30. Liga 2A colombiana. Classificação. Barcelona em primeiro, Atlético em segundo. Dois jogos. Ah, essa rodada, essa liga começou ontem. Atlético goleando, assim como o Barcelona goleou o Salus. Palmeiras tomou de 5x3 para o Ragnarok. Eu esperava uma vitória do Palmeiras. Eu apostei alto no Palmeiras. Tô zicando mesmo. Tô zicando. Já vejo como que tá. Vamos ver como que tá o Wolves aqui. Vamos, Wolves. Cadê o técnico de vocês para fazer uma substituição? Botar um pouco de resistência. Tá indo pra cima. O problema é que eu tinha espaço de 2 e fez 2. Não, vou. Não vou apostar no jogo do Grêmio. Eu acho que vou ficar sem dinheiro pra apostar. Meus euros acabaram nesse jogo aqui. Minha esperança acabou aqui. Não sei porque eu fiz isso. Me arrependi tanto. Tem alguém do Wolves assistindo. Ele fala que vocês também estão esperançosos nesse jogo. O Flamengo reagiu. 4x2. Talvez não seja tão tarde. 55 minutos do jogo. Atlético Blue empatou. Resultado pra pessoal da Liga Colombiana. Empate. Pode deixar vocês na liderança isolada. É isso mesmo? Se eu não me engano? Não. É. Não. Manaus tem 9 pontos. Mas pode facilitar pra vocês. Esse empate do Goiá atacar é muito bom. Eu já confundi as lindas. Não é nem daqui. Aqui é o Flamengo. Não. Cancela. Esquece. Cadê a reação? O Wolves. A aposta de bola já virou pro Wolves. Cara, o Wolves que entrou como um dos times mais temidos. Perdeu na rodada passada com o Green. Será que rola moral? Abaixou a moral do time. O que aconteceu? Pelo menos não é um milhão no RB. Caraca. RB vai virar meme. Todo mundo zicando RB. O Wolves mexeu. O Wolves mexeu. Entrou o pior harmonista que no lugar do Croft. Dominique no lugar do Risulto. E Rafinha no lugar do Fernando Souza. Colocou um atacante. Um meia. Um atacante, um meia e um zagueiro. Porpe gosta amassando. Me deu tanto dinheiro pra agora o Wolves tirar tudo de mim. Mas vamos. Esses atacantes aí estão com nada. Não estão com nada. Meu irmão ali com nove anos faz gol. E os caras aí não estão conseguindo. Pós pandemia. Os caras devem estar com a barriga inchadona. Inchadona de tanta cerveja. E agora quer vir jogar bola. Tem space ainda atacando. Botando na pressão. Vamos conferir como anda rodado. São Paulo administra os 4x1. Goiatacá. É da Colômbia, né? Fez mais um. É da Argentina? Ah, o Goiatacá e Purp. Verdade. O jogo de amanhã. Também pelo jeito promete. Purp é bom? Vamos ver se o jogo de amanhã contra o outro invicto vai ser sair bem. A galera do Purp mostrando em peso aqui vai ser o Minha Aposta. Ataque do Wolves. Vamos, Neymar. Menino Ney. Qual a bola? O que será que vai rolar? Menino Ney vai ter. Tem que fazer. O melhor atacante do jogo. Esse Bruno Mendina. É um caralho mesmo, hein? Perdão da palavra. O cara é bom, o cara é bom. Hum. Caraca. Neymar tá jogando o que sabe. Bom, Dominique, é a hora de empatar esse jogo. Dez minutos. Faltando dez minutos pra acabar. Dominique, vai bater pro gol? Ou vai tocar? Gol! Vamos, vamos, que dá tempo. Caralho. Eu não posso narrar jogo que eu apostei porque dá nisso. Por isso que eu não vou apostar no Grêmio. Por isso que eu não vou apostar nos caras. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vamos, vamos, vamos. Tira essa bola aí. Tira essa bola aí. Boa, Rafinha. Escanteio, tira. Bora, Wolves. Quero meu dinheiro. Tô junto com o Rogerinho nessa. Tá na hora de mandar o contra-ataque. Tá na hora de mandar o contra-ataque. E toca a música! É gol do T-Space. Um gol que eu não queria narrar. É gol do T-Space. Vai acabar em 3x2 esse jogo. Será que dá uma virada impressionada nisso? O Wolves volta na ofensiva. Tá certo. Tá certo. Vamos pra frente. Bruno Guimarães driblando, tocando pra Pioruniski. Ultra ofensiva. Demorou, né, cara? Porra. Esses caras estão em tiração. Vamos, tá tempo. Quantos minutos é acréscimo, professor? Menos de 10 minutos é roubo. Menos de 10 minutos é acréscimo é roubo. O Wolves botando o zagueiro. Porra, menino Ney, vai fazer graça na frente do cara que é overall 50, hein? Cadê o acréscimo, professor? Eu não tô olhando o acréscimo, cara. Professor enlouqueceu. Olha, um jogo pra não se apostar foi esse. Tava difícil pra adivinhar. Não sei porque eu postei tudo. Será que agora vai? E acaba a partida. E acaba a partida. O que que eu vou fazer? Aposta perdida. 559 mil euros. Eu nunca vou jogar Sporting Bet. Essas coisas na minha vida. Caraca. É, vamos ter que trabalhar e apostar pra ver se conseguimos uma grana. E nos dribles mais tarde tentar alguma coisa. Amanhã vai ser Porpe Gote contra Goiatacá. Eu acho que é assim que se pronuncia o nono. Vai, vamos fazer um pouco de dinheiro aqui. Será que compensa? Uma hora. Não vai ter jogo. E o São Paulo goleado. O Goiatacá tá vencendo mesmo. O jogo amanhã contra o Porpe. Vai dar o que falar. Como que ficou o jogo da Liga Mexicana. Aí o do São Paulo. O Flamengo deve ter perdido também. Essa rodada das 16h30. Ó, o Flamengo ainda tentou reagir. Quase que chegou lá. Aos 81. Vamos ver a mensagem de Diego. Pode deixar, galera. Estamos contratando atacantes, meias, zagueiro. Quem quiser integrar no time. A gente sempre tá se comunicando via WhatsApp. Pode tá enviando solicitação pro time. Que a gente vai tá conversando. Eu tenho que apostar o que eu tenho em algum time agora. Me dêem dicas. O que a gente faz? Apostar no Crazes? Esse era um jogo bom. Esse é um jogo bom pra apostar. O Vasco não ganha do Crazes. O Crazes goleia. E um ponto quarenta e cinco. A gente vai ganhar é. Mais zero. Quarenta e cinco por cento. Do apostado. Pra mim esse é o jogo a se apostar. O do Crazes. E aí galera. Qual que vão ser as apostas pra agora? Me digam. Eu fiz errado. Era pra ter o Crazes. Ia ser bem melhor do que apostar no... No Wolves. É Diegoão. Tá ao vivo. Salve Diego. Vou postar aqui. Só deixa eu postar no grupo do Futebol Team que estamos online. Kevin postou a primeira matéria dele. No jornal. Sobre o jogo Green e RB Galácticos. Aqueles que nós vamos narrar junto com o Lucas Lima. Então agora nós vamos apostar no Vasco. Pra ver se... Não, tem que apostar no Crazes pra ver se o Crazes perde. Pra mim o Vasco ganhando é vantagem. Se bem que amanhã a gente enfrenta o Vasco. Meu clube favorito no jogo, cara. É o Atlético Nacional da Colômbia. Todo respeito pros gremistas. Mas eu sou o showdown do Atlético Nacional. Meu time favorito fora os sete barras que é meu time é o Atlético. Mas vamos de aposta então. Botar... 36 mil no Crazes. Acho que não dá tempo de... Eu terminar meu serviço. Eu perdi um bom tanto aqui também. Copocê no Real Madrid. Esse jogo copocê no Palmeiras. Mas vamos, né? O dinheiro tá aí pra gente perder e ganhar de novo. As 17 horas agora nós vamos ter o Real Pequi contra o Real Madrid. Um puta jogo. Team Wolves. Eu não quero ver o Wolves na minha frente. Pelo amor de Deus. Chega de Wolves. Contra o Chapecoense. Esporte, esporte, clube, time. Contra o Celtic, Lakers. Flamengo contra o Ibis. Cruzeiro contra o Vasco. Três minutinhos pra começar o jogo. Zerado, cara. Zerado. Como que eu vou treinar amanhã? Eu vou ter que gastar bastante energia treinando, fazendo trabalho. Eu perdi meu celular. Só um minutinho. Vou procurar meu celular. Zerado. 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 Obrigado. Obrigado. Na verdade eu saí do serviço mais cedo. Fui mais cedo para sair mais cedo. Consegui fazer essa live. Meu foco vai ser no jogo das 18. Para terminar umas 18h20, 18h30 eu já tenho compromisso. Mas amanhã a gente pode narrar a rodada inteira. Amanhã vai ter a narração do Perp. Amanhã vou narrar o jogo do Perp contra o Coyatacá. Alguma coisa assim. Vou narrar o jogo do Perp. Vou narrar o jogo do São Mateus. Vou narrar o jogo do Cruzeiro. Do Grêmio. Nós vamos narrar o jogo do Grêmio. Vamos para cima. Um minutinho para eu começar. Terminem suas apostas. E vamos para a partida. Eu deixo preparado aqui na hora que sair um golzinho. Alguma partida que a gente estiver narrando. Rola a bola para a Quazes versus Vasco. Real Pequim contra Real Madrid. Esse jogo aqui vai ser bom. Dois times que são muito alto. Só que não vem tendo resultados bons. Qual que é a aposta? É Real Madrid nesse jogo? Vocês são merengues? É um clássico espanhol. Agora que eu percebi. E o Real Pequim está indo para cima. E o jogo que interessa para a gente. Não vai ser surpresa. O jogo do Crazies versus Vasco. Apostaram no Pequim. Tem gente falando Real Madrid. Esse jogo aqui vai ser interessante. Cadê os demais jogos? Dessa rodada. Por que não está aparecendo? Eita. Ah não. Não estou entendendo mais esse jogo. Mas vamos narrar Real Madrid e Real Pequim. Ataque do Real Madrid. E um belo toque para Roberto M211. Real Madrid no ataque. Desarmado. Um Luiz qualquer. Um Luiz qualquer. Rouba a bola. E já parte contra-ataque para o Real Pequim. Qual vai ser a boa? Real Pequim segurando bem a bola na frente. Aquiles defende para o Real Madrid. Defende para o Real Madrid. Um jogo que em estatísticas está dando Real Pequim. Real Pequim está jogando como? Falta em cartão amarelo para o Real Pequim. Mas já temos um cavalo no time. Esse jogador aí do Real Pequim é um cavalo. 1x0 Crazes? 1x0 Crazes? 1x0 Crazes garantindo o nosso dinheirinho, o nosso pão de cada dia. Gold e quem? Rafael. 1x0 Crazes contra o Vasco. Podem ir me atualizando. A live está lagando demais. Olha o Real Madrid indo para cima com tudo. Para aí, Damian. Esse jogo movimentado, bem equilibrado. Como que está a live, está indo em uma boa? Está travando? Está travando? Vamos narrar o máximo de jogos possível. Só hoje. Que eu não vou ter muito tempo para ficar até mais tarde. Não vou conseguir transmitir o jogo contra o Milan. Hoje eu tenho compromisso, depois das 18h30. Mas amanhã a gente bota para ferver. Vamos lá acompanhar o jogo do Real Madrid. Um jogão esquenta para o RB contra o Greenspace. Chute livre. Real Madrid tem boa chance de abrir o placar. Será que agora vai? Um passe para o De Bruyne. O De Bruyne está jogando no time errado, cara. Você tem que ir para o Real Madrid. É gol do Real Pequim. E solta a música. É gol. Torcedor do Pequim. Está lá dentro. Real Pequim 1. Real Madrid 0. Só vinha dando o Real Pequim. Real Madrid vai tentar. Real Madrid vai tentar. Perdeu a bola. Lucas Ian já fica com ela. Faz o gol. Recupera. Vai puxar o contra-ataque para o Real Pequim. Será que agora saiu o segundo? Um joguinho de estatísticas bem equilibradas. Lucas Ian toca para o Lucas Ramos. Real Pequim no ataque. 1x0 não se contenta. Eu queria que o meu Santos jogasse assim. Quando eu fizesse 1, não recuasse. Que fosse para cima. Aquiles garante a defesa para o Real Madrid. E dá-lhe o Real Madrid para cima deles. Está um jogo feio. A música do Fox é... Eu vou procurar. Mais tarde. Acabando esse jogo. Está um toma lá da cá. Que ninguém consegue fazer nada. A gente perdendo bola. Parece os jogos que eu jogo na quadra aqui. Atrás de casa. Está feio o negócio. Se mais um Real Pequim está na frente. Garantindo sua primeira vitória na liga. Olha o Real Madrid indo para cima. Mate Ramos. Passe longo para Roberto M. Bem posicionado. Será que consegue um passe bom? Ele acha o Gustavo Areias. Gustavo que acompanha o canal. Vamos lá, Gustavo. Mostra que você também sabe fazer gol. Gustavo. Será que agora é Gustavo? Perdeu a bola, Gustavo. 2x0 Crazy. 2x0 Crazy. O povo falando 2x0 Crazy. Rafael. Será que vai ser o nome da noite? Rafael 2. Com a assistência de Davizinho agora. Eu deveria ter ido no Crazes. Não teria zerado. Real Madrid vai para o tudo ou nada. Vamos lá, Gustavo. É agora, é a hora do empate. Está na área do Real Pequim. Gustavo vai fazer, vai chutar, vai tocar. O que vai fazer? Acha Roberto. Para fora. Roberto isolou. Mas Real Madrid está para cima. Alô, se tiver alguém do Real Pequim. Tem que botar uma defesa. Um jogo equilibrado. Para não sofrer. O meio campo do Real Madrid é muito forte. Para puxar um contra-ataque vai ser muito rápido. Atacantes, coloquem eficácia, pelo amor de Deus. Coloquem táticas também. Crazes 2x1. Não brinca. Crazes vai matar meio mundo do coração nesse jogo. Vai matar meio mundo do coração nesse jogo. Aquiles com a bola. Real Madrid tentando de tudo para ir matar esse jogo. Está cedo. Ainda tem mais 47 minutos fora os acréscimos para jogar. Real Madrid avançando. E o Escol quer recuperar a bola para o Real Pequim. Será que vem um contra-ataque aí? Será que eles puxam com velocidade? Real Pequim. O que vai ser? Final de primeiro tempo. Jogo muito bom entre Real Pequim e Real Madrid. Fora os erros e passes no meio do jogo. Mas Real Pequim em vantagem 1x0. Crazes assustando a gente do coração. Poxa, Crazes. Mas eu acredito num 5x1 nesse jogo. Se tivesse como apostar em placar. Eu apostaria 5x1. Para mim não está aparecendo mais jogos. A sacolada do tricolor em cima do São Paulo. Tricolor favorito da liga? Podemos ter um tricolor favorito na liga. 4x0. Na primeira liga brasileira está dando Crazes 2x1 no Vasco. Na liga argentina. Está dando André Pinto FC. W.O. Há os jogos que não aparecem devem ser os W.O. Mas o Real Soberano não está aparecendo aqui. Estranho. Então vamos de Real Madrid. Real Pequim vs Real Madrid. Já voltou a bala. Está rolando no segundo tempo. Real Pequim indo para cima. Se fazer o segundo. Acredito que mata esse jogo. Não pode tomar. Real Madrid está no super ofensivo. Tem que aproveitar esses menos 20% na defesa. Tem que dividir certinho. Olha. Lucas Ramos no ataque. Será que sai? Será que sai? Real Madrid recua pouco. Lucas Ramos para no goleiro do Real Madrid. Aquiles é o goleiro. Depois eu dou uma olhadinha. Uma conferida. Qual é isso? E o Real Madrid vai para o ataque novamente. Real Madrid que está em ofensiva. Real Pequim que está jogando em criativa. Valorizando o toque de bola. Posta de bola está tudo muito bem equilibrado. Disputa. Só está dando o Real Madrid. Chute. Zoom. Chute para cada lado. Real Madrid ataca. Mas não chuta. Vai Lewandowski. É gol do Real Madrid. E toca a música. É gol. Lewandowski. Lewandowski faz um cruzamento para Roberto. Que driva e destrói a defesa. Ele chuta e faz o gol. Real Pequim 1. Real Madrid 1. É isso aí, cara. Jogo vai para frente agora. Esse ataque do Real Pequim. Luiz Edu com a bola. Está no campo de ataque. O Real Pequim. Real Pequim troca para ofensiva. Vai ser jogo de ataque contra ataque. Agora vai dar bom. Ataque contra ataque. Quem será que leva essa? Chute livre. No campo de defesa do Real Madrid. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Lewandowski com a bola. Bem outra assistência do Lewandowski. Há um time focando bem na resistência. Vamos ter jogo lá e cá até o final. E o Real Pequim recupera. Vem o contra-ataque, será? Está na hora do jogo feio. Os times perdem a bola. Ninguém faz nada. 3x1. 3x1. 3x1 para o Crazes. Ótimo. Perfeito. Tirou o nosso susto. Eu acredito em uma goleada do Crazes ainda. Vasco mostrando ser forte. Amanhã a gente enfrenta o Vasco. E avante, sete barras. É gol! É gol! É gol! É gol! Damiano! Luiz Edu faz o passe. Damiano, com a confusão dentro da área, faz o segundo Real Pequim. Bom, está a vencer! Real Pequim 2! Real Madrid 0! 4x1 Crazes também! 4x1 Crazes! Crazes garantindo as apostas. 4x1 Crazes. Eric Braes, assistência de Paulinho Carvalho. Vamos Crazes! Real Pequim vencendo também para quem apostou nesse jogo. Logo mais tem Grêmio. Logo mais tem Green Street vs RB Galácticos. 5x0 Tricolor Soberano. 5x0 para o Tricolor. Tricolor Soberano dando um chocolate. Goleada fora o baile. Aqui temos ataque com o Real Pequim. Gustavo Areia recupera a bola no campo de defesa do Real Pequim. Será que vem gol do Real Madrid aí? Substituições. Luiz Edu rouba a bola. Luiz Edu, o que deu assistência para o Damian. Deixar o Real Pequim na frente. Luiz Edu é contra Neto Júnior. Real Madrid tem que reagir. Tem que voltar para o super ofensivo. Tem que ir por tudo e nada. É jogo de liga. Um pontinho aqui é vantagem. Real Madrid vai para a defensiva. Por quê? Ah tá. Ultra ofensiva do Real Madrid com o Real Pequim. É gol! Solta a música! Gol! Lucas Ian! Mais uma assistência de Luiz Edu. Na minha opinião, com o nome do jogo. Real Pequim 3! Real Madrid 1! Tá ficando cada vez mais difícil. Os torcedores, quando começou a partida, tinha gente apoiando o Real Pequim. Só dá o Real Pequim nesse final de jogo. Real Pequim 3! Real Madrid 1! Real Madrid que não consegue... Não consegue mais jogar. Não consegue reagir. Radesha já encontra De Bruyne na frente. Será que vem outra jogada de outro gol? Fala Hércules, Luiz, Luquinha, Breno, Matheus, Gabriel, Rogerinho, Bruno Martins, Klede. Vamos assistir. Daqui a pouco tem uma narração junto com Luquinhas. Lucas, zagueiro do RB, narrando RB vs Green Street, o jogo da rodada. E aqui só vem dando o Real Pequim, garantindo seus primeiros 3 pontos na liga. Real Madrid dando a desejar. Um meio campo muito fraco. Tá todo mundo cansado, sem criatividade, errando muitos passes. Poucos estão com vontade de jogar. Substituição no Real Pequim. E sai Damian, entra Thiago Silva. Real Pequim tomando conta do jogo. Só deu Real Pequim desde o começo. O Real Madrid tentou reagir. Mas perde a bola muito fácil. É interceptado muito fácil. Qual que é a escalação? Não consegue criar. Joga 4 meias ofensivas e 2 atacantes. Não tem criação na frente. Real Madrid volta para o padrão. Não perder mais saldo de gol. Acho que é o certo de se fazer nesse momento. Não tem ataque, não tem meio, não tem defesa. O Real Pequim cresceu para cima do Real Madrid. Eu acho que já temos um vencedor para o Real Madrid. Acho que já temos um vencedor para esse jogo. Crazes 4x1. 5x1 para o Crazes. Gol! Cookie! Entramos na hora do gol, cara. 5x1 para o Crazes. O goleiro vai cobrar tira de meta. Real Madrid. 5x1 é vapo. 5x1 é vapo. Deu Crazes. Aumentando nossa grana. Fazer um serviço como o Gandu. Preciso de dinheiro para apostar futuramente. Salve Janzinho, meu irmão, assistindo a live. Mais um ataque para o Real Pequim. De Bruyne na cara do gol. Será que agora sai? Será que agora sai? O que vai ser de Bruyne? Toda expectativa. Como assim? Na cara do gol, um atacante não mata o jogo. Tem que matar o jogo. 4x1. Tem que golear. Vai desacelerar? Um minuto de acréscimo. Vai acabar o jogo. Um help aqui com... Placar garantido. Estamos chegando aos 90 minutos. Tem vaga sim, Daniel Costa, no meu time? Tem vaga sim. Pode mandar 7xFC. Estamos contratando. Chute livre. O Juizão vai optar e vai terminar assim. Real Pequim. 3x1 Real Madrid. Crazy 5x1 no Vasco. Último ataque? Será que o Terbuyne dá tempo ou não dá? Acabou. Gizal. 3x1. 3x1. Help aqui. Ganhamos a aposta. Freak Lampard. Dez minutos para os próximos jogos. Quais serão as apostas agora? Eu já volto com a...